Versos, loucos, canetados, por um moleque dos bons Quantos não são enxergados, ficam frustrados Se sentem fracos e enterram o próprio tom Tem algum dentro do quarto, nesse momento exato Ouvindo o meu som, pensando, fazer essas rimas é fácil É mesmo, difícil é ter disposição Respeita a aldeia, salve todas as quebradas, certo? É desse jeito, caralho Jovem Cristofero, olha assim no meio do ponte Já tranquilo e calmo, tá ligado, eu tô jogando em todas as onze Mas mereceu o ouro, mas corri mesmo antes deles falar que eu não conseguia nem o bronze Tá ligado, pai? Dessa maneira nós chegou junto a casa cai Tá muito da hora de verdade, eu não sei nem como te falar, mano O bagulho é só felicidade, junto com os parceiros Salve a iludinha, você é a verdadeira Já perdi na primeira quando fui pro terceiro Fiquei já pensando, é a rainha do tio Lala Pelo menos é parceira, nós seguimos firmão Desse mesmo jeito, coração Bater na mim porque essa é a pulsação Eu agradeço sempre o carinho e a atenção Pra botar numa puta voosa ou na sua Eu sou o macrão, tá ligado? Olha, até me junto do mesmo lado Tudo com os parceiros me confiam Daquele jeito, olha, moleque Se é trago, mata no meu trecho Esse é meu sobrinho Puta que pariu, dá mais seguido Desse jeito separado Quero mandando todos freestyle Daquele jeito que nós nunca parecem o party Estou vivendo a vida cem por cento, o bag é pipe Tá ligado? Muito obrigado a Edu França Cê é monstro de verdade, mantendo esperança todo Mas ele tava daquele jeitão Quando a casa lota, tá ligado? Nós já queremos que tudo se exploda Fazer rap é aquilo que vira Salve Big Mike, salve também a Eonel Confundiu o mano aqui Deu uma emagrecida Puta que pariu Só faltou um cariri com mel Mas eu segui justo Eu não vou embora Segue lá o LS O pai, o bagulho é muito louco Eu não tenho clube, mas tá ligado Deu pra matar eles no track Tá seguido, tranquilo Sobe mochilinha, moleque vai na pio Porque esse é Raul Vai ser que tipo Eu tô chegando com a minha goma Só quero beber mesmo Se pão, o uísque e o Red Bull Parabéns, poço sagrado Aí galera Versos loucos canetados Por um moleque dos bons Quantos não são enxergados Ficam frustrados Se sentem fracos E enterram o próprio tom Tem algum dentro do quarto Nesse momento exato Ouvindo meu som Pensando fazer essas rimas é fácil É mesmo, difícil é ter disposição Viva a vida, nego Joga o jogo Joga o jogo Ouça a rima e responda o outro Responde o outro A batida é a pista E você é o piloto Não desacredita que o barulho